Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai estar demonstrando os modelos do nosso sofá da Pau Brasile Design. Estamos aqui com um sofá lego, um sofá que tem a sua característica de atender os dois ambientes, tanto o ambiente da frente como o ambiente de trás. É um sofá super confortável, com altíssima qualidade. É um sofá versátil, você pode montar ele da composição da maneira que você quiser. O menu vem composto de todas essas almofadas. Ele é um sofá super confortável de sentar, tanto com uma sala de estar e incidente da cozinha. É um sofá que realmente faz muito sucesso aqui na loja e muito agradável para a família. Nosso segundo sofá é o sofá Aldite. É um sofá retrátil, onde ele abre pelo touch. É um sofá muito incrível para as pessoas que querem assistir TV, muito confortável. Ele tem esse sistema de touch, onde você pode abrir e fechar o sofá. Ele vem esse acompanhamento com a cabeceira, onde você pode colocar a sua cabeça no sofá. E é um tecido muito incrível, que é esse tecido suerte, onde ele proporciona uma suavidade nos toques do sofá. O nosso terceiro sofá é o sofá Fat Boy. É um sofá assinado pelo Emerson Borges, um design do sul. Esse sofá tem uma característica das suas curvas e traduz um sofá bem moderno, bem contemporâneo. Nosso quarto e último sofá é o sofá da Alexa. Esse é um sofá muito confortável, com de conforto e de estrutura realmente incomparável. Esse é um sofá que atende por comando de voz, então ele é um sofá novo no mercado. Ele ainda pode ser fabricado sob medida e com outras opções tecidas. Então venha conferir, que eu vou dar o comando de voz e o sofá vai abrir. Alexa, ligar, abrir o teu sofá. E é um sofá que realmente vira uma camona, né? Tipo, você pode até deitar ele, ele é um sofá meu, incrível. Por hoje é só, eu demonstrei alguns modelos do nosso showroom aqui de sofás. Com certeza tem mais likes de opções de sofás aqui na nossa loja. Todos os sofás saíram sob medida, com composições de tecidos. Venha adquirir, vamos fazer um projeto pra sua casa. Siga a gente no Instagram, no nosso WhatsApp, site. E inscreva no nosso canal também, tá bom? Lá vamos postar sempre novidades, sempre vídeo. E espero que vocês gostem, tá bom? Obrigado! Lá vamos postar sempre novidades, sempre vídeo. Tchau, tchau! E aí